Boa noite, galera. Galera, estamos aqui fazendo um voo no Balneário de Forquilha. Hoje é sexta-feira, hoje é 15 de março de 2024. Aqui nós estamos no vertedouro do assunto de Forquilha. Já é de noite, né? As imagens, não sei se vai ficar legal, então... Estamos aqui no vertedouro da cidade de Forquilha, galera. Hoje é 15 de março de 2024. Aqui estamos fazendo a cobertura. Hoje está um barulho grande aqui na sangria do açude de Forquilha. Este açude que foi construído em 1919 e finalizado em 1928. Então, aqui nós estamos fazendo a cobertura no Balneário da cidade de Forquilha. Aqui para vocês darem uma olhadinha como é que está aqui. Hoje é sexta-feira. Deixa eu ver que hora é aqui. Já é 6h22 da noite. Vou rapidinho aqui para vocês verem como é que está aqui a sangria. A lâmina da sangria do açude de Forquilha, ela está alta, galera. Ela está alta. Com certeza amanhã aqui vai estar super lotado. Super lotado mesmo. Eu não sei se você dá para escutar o barulho da água com o barulho do som aqui ao redor. Né, galera? Galera, eu me chamo Ramon Loiola. Se você está gostando do conteúdo, curte, comente e compartilhe. Aqui nós estamos no Balneário de Forquilha. Um ambiente agradável, família se divertindo, trazendo seus filhos aqui para tomar banho. Aqui é uma família aqui, galera. Vamos ver aqui como é que fica aqui. Se você está gostando, galera, curte, comente e compartilhe. Vamos ver aqui como é que está aqui. A família se divertindo aqui, galera. Então, vamos baixar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Já fui avistado, deu um com a mão ali. Família na beira d'água, com a família, tomando banho. Está mostrando aqui, galera. Já fui aqui, acionado aqui já. Estão dando tchau. Estão tentando aqui me procurar já, mas não consegui não. Estou aqui um pouco atrás. Vamos subir agora, galera. Hoje tem pouca pessoa, e é sexta-feira. Aqui hoje está animado. Vamos pegar essa... Tem a galera que está se divertindo aqui, vendo a sangria do açude do Forquilha. Açude Forquilha. Esse açude foi construído pelo Denox. Tem a galera aqui, visualizando aqui. Então, galera, eu vou finalizar aqui um voo com sucesso à noite. É um voo arriscado. E meu drone é um Mini 3 Pro. Estamos aqui no sangradouro, no vertedouro da cidade de Forquilha. Na pracinha ali hoje não tem... Visualmente aqui não... Olha o número do drone. Não dá para ver que tem ninguém na pracinha aqui do baulinhário. O baulinhário está em reforma. E eu me chamo Ramon Loyola. E se você está gostando, curte, comente e compartilhe. Então, galera, nós estamos aqui no vertedouro d'água. Do aço de Forquilha. Só agradecer a vocês que estão comentando, curtindo e compartilhando. Né? Estamos aqui se aproximando aqui. Eu não sei como vai ficar a iluminação aqui. O barulho está grande. Então, até mais, galera. Que Deus abençoe vocês, a família. Né? E o barulho aqui está grande. Até mais. Até mais mesmo.